Para de se cobrar isso de ter uma disciplina perfeita ou então uma rotina hiper produtiva todo dia Porque a real é que agora o que não tá faltando por aí é vídeo de motivação Falando que se no seu dia você não fez 200 coisas e não gabaritou o checklist do ser humano perfeito Então você tá totalmente no caminho errado, não é? Acorda muito cedo, toma banho gelado, só come comida fitness, malha todos os dias É uma pessoa muito madura e estudiosa Leu um livro por dia e tá numa fase extremamente próspera da vida dela E isso porque ela é uma pessoa com uma rotina muito produtiva Disciplinada igual poucos seres humanos É claro que existem sim pessoas que parecem literalmente uns robôs Aquela disciplina perfeita todo dia e o checklist de tudo que ela fez ao longo de um único dia Chega a dar 10 páginas Aí realmente qualquer pessoa olha e fala Pô, aí enroscou pro meu lado, né? E pra piorar, aquelas 200 páginas de Instagram e TikTok Pegam aquele mesmo vídeo e replicam e replicam e replicam Até que ele apareça tanto pra você Que automaticamente você passa a pensar Ué, se eu não sou assim, com certeza eu tô errado É por isso que eu tô parado, é por isso que eu tô parado É estagnado Sem ter o resultado que eu sei que eu poderia estar tendo Mas escuta de coração aberto o que eu vou te falar aqui agora Pra mim, pra você e pro resto das 99,99% das pessoas que existem no mundo Isso de você olhar pro momento atual que você tá E querer a partir de amanhã Passar a ser uma pessoa com uma rotina Simplesmente perfeita e extremamente produtiva Fazendo diversas coisas diferentes É na verdade o que mais vai te atrapalhar O que mais vai te atrasar E no final das contas ainda vai só aumentar aquela frustração Que você tava sentindo lá no início Quando teve essa ideia de amanhã mudar completamente quem você é Por outro lado, se ao invés de você acordar amanhã querendo se tornar um robô hiper produtivo Do TikTok, igual aquela galera que aparece nos vídeos E na verdade, simplesmente entender como que o seu cérebro funciona E como que você pode passar a dominar ele E direcionar corretamente suas energias E ó, é exatamente isso que eu vou te falar até o final desse vídeo Aí eu te dou certeza que você vai ver as coisas acontecerem na sua vida De uma forma muito rápida Enquanto a maioria da galera tá todo dia querendo bater o checklist do robô TikTok Mas pra isso, a primeira coisa que você precisa entender É que a gente tá muito acostumado a ficar olhando pra tela E o problema é que tudo que passa na telinha do celular Tá ficando cada vez mais convincente pra gente Porque por mais que a gente tenha sim algumas pessoas Que conseguem seguir o ideal do checklist do ser humano perfeito todos os dias E no final das contas elas não atrapalham ninguém Mas o que tá acontecendo aqui agora na internet Fingir uma vida fake nas redes sociais virou moda Então se a gente não parar de olhar pra tela um pouquinho E raciocinar sobre tudo isso que tá acontecendo nas redes sociais A gente vai só ir ladeira abaixo cada vez mais Mas vamos lá, vamos resolver isso aqui a partir de agora Pensa o seguinte É como se o nosso cérebro hoje em dia ele estivesse funcionando Como uma criancinha extremamente mimada Qualquer coisa que acontece A criança quer chorar e quer chupeta É assim que o nosso cérebro funciona Se algo foge do controle dela, se algo foge das expectativas que ela tinha criado Chupeta de novo Mas qual é a chupeta do adulto e do adolescente nos dias de hoje? O celular É o TikTok É os vídeos dos robôs E o pior é que vários desses vídeos realmente motivam a gente Trazem uma energia que a gente talvez não tava tendo naquele momento E pô, qualquer motivação é muito boa Mas, pra que ela seja realmente boa e eficaz Você precisa saber o que fazer com ela Porque se agora você entendeu que o seu cérebro funciona como uma criança mimada Se a partir do momento em que você vê um vídeo super legal E recebe ali uma certa motivação Você pega o teu celular e escreve um checklist de tarefas e atividades Muito completo Seguindo basicamente aquele modelo que parece ser o ideal E que a partir daquele momento Quando você acordar no dia seguinte O seu grande objetivo é cumprir todo aquele checklist ao longo do seu dia Aí já enroscou com tudo Sabe por quê? Porque no final das contas Toda vez que a gente faz lá aquele super checklist A gente pensa assim Ah, acho que não dá pra executar isso aqui não Mas mesmo assim a gente deixa lá Bora ver Amanhã é outro dia e a gente vê o que acontece Eu vou tentar A pior parte é que talvez no dia seguinte Você realmente consiga fazer grande parte daquele checklist Mas ao chegar no final do seu dia Você olhou pra ele E você não tinha gabaritado Você não tinha conseguido executar tudo, tudo, tudo que tinha colocado ali Nesse momento Seu cérebro, criança mimada Fica chateada E pensa Ah, pelo menos eu tentei E aí fala assim Ah, eu mereço agora dar uma descansada Eu vou ver aqui mais alguns reels no meu celular Eu vou ver algum filme, alguma série Vou emergir em vários episódios da minha série Porque aí eu vou me distrair um pouco E vou esquecer que ao longo do meu dia Eu não fui tão bom, tão boa Como eu gostaria de ter sido Ou seja, o cérebro mimado faz o que? Chupeta Netflix, reels, tiktok Mas pera lá Olha o tanto de coisa que você fez no teu dia Que você não tinha feito ontem É como se a partir do momento em que você coloca ali Um grande checklist Que meio que pré-determina quem você precisa ser Pelo simples fato de você ter escrito Todas aquelas tarefas pra aquele dia É como se a partir daquele momento Quando você chegar lá no final daquele dia Você só possa ter duas únicas conclusões A respeito de como foi esse seu dia Opção número 1 Você teve um dia perfeito Gabaritou todo o seu checklist? Opção número 2 Por não ter gabaritado Isso significa que no final das contas Eu não fui tão bom o suficiente E não fiz praticamente nada Então ou é perfeito Ou é uma bosta Então no final das contas Como você colocou diversas coisas ali Ele vai acabar sendo muito provavelmente Bem ruim E bem abaixo daquilo que você esperava Mais uma vez então Seu cérebro fica triste Seu cérebro vai pra chupeta Só que agora Diferente do que você tava sentindo No dia anterior Quando viu aquele vídeo Ficou empolgado Ficou empolgada E passou a enxergar as coisas Com uma nova perspectiva Naquele momento Você tava empolgado Empolgada No dia seguinte Quando as coisas não deram certo Aquele pico de empolgação Aquela motivação Que você tinha recebido Foi por água abaixo E agora no dia seguinte Quando você começar ele Vai ser simplesmente Mais um dia tradicional Assim como vinham sendo Todos os outros Então ó, vamos lá Agora você entende já Como teu cérebro funciona Primeiro ele empolga Depois ele faz planos Depois ele corre atrás Desses planos E se ele não recebe Um benefício no final do dia Se no final do dia Ele não olha Pra tudo aquilo que foi feito E fala Nó, que dia massa Toda aquela empolgação Que anteriormente Tinha sido custada Pra ser criada Simplesmente Vai embora Água abaixo Entendendo isso A segunda coisa Que você tem que entender É o seguinte Você não vai se transformar Do dia para a noite Em uma máquina De produtividade Que sempre consegue Fazer 200 coisas Ao longo do seu dia E com uma disciplina Simplesmente invejável E eu Tá tudo bem, tá? Não é só você não Que não se torna Essa máquina Do dia para a noite Eu não me torno E na verdade Nenhuma pessoa se torna Então não deixa aquelas Que fingem que se tornam Pra você ali Nas redes sociais Que fingem que todo dia Nossa, uau Não deixa mais elas Te colocarem nesse loop De empolga Fica triste Aí fica duas semanas Desempolgado Aí empolga de novo Aí no outro dia Tenta de novo Ser o super-homem Ou a super-mulher E depois não consegue de novo E assim vai Terceira coisa Que você precisa entender Você só vai conseguir Uma, talvez duas Grandes mudanças Ou então mudanças Significativas na tua vida Por vez Você não vai parar De fumar do dia para a noite Parar de ficar meio sedentário Parar de ver Reels, TikTok, Netflix E beber E passar a comer comida saudável E também Passar a ler um livro por dia E também passar A criar um negócio Mais inovador Tudo ao mesmo tempo Então você precisa entender Essa parada Olhar para tudo aquilo Que você quer conquistar Algum dia na tua vida E se perguntar o seguinte Qual dessas coisas É a minha prioridade Para agora? Tem uma frase Que você já deve ter escutado Sobre empreendedorismo Muita gente fala assim Quem começa a fazer algo Já sabendo na sua cabeça Que se algo der errado No final das contas Ela tem o plano B Na verdade Desde o início Essa pessoa não tinha plano nenhum Porque se você começa A fazer algo Já tendo em mente O que você vai fazer Quando essa parada der errado Entende que você já começou Esse jogo perdendo Porque se no meio do caminho As coisas começarem A ficar um pouco difíceis Ao invés de dobrar a energia Para resolver aquele problema Em específico Você vai pensar assim Ah, bora lá para o plano B Se não for para o plano B Vai para a tela Então escolhe teu objetivo De uma forma muito bem pensada Decide ele mesmo E aí você vai Para a quarta parada Que você precisa entender Então o cérebro É uma criança mimada Depois Se você não levantar A cabeça da tela E entender Como que as coisas Estão acontecendo ali Como que elas estão Te atrapalhando Você não vai conseguir evoluir Terceiro Não tem dessa De do dia para a noite Ter uma revolução Na tua vida E você simplesmente Se tornar uma pessoa Completamente diferente Depois de só cochilar Algumas horinhas Agora a quarta coisa É a seguinte Você nunca vai cumprir Aquela grande meta Que você tem Se você não destrinchar Aquela grande meta Em pequenas outras metas Se você só pensa Que vai ficar feliz Quando você estiver tendo Aquele grande resultado Que você sabe Que algum dia Pode chegar a ter Se a única visão E perspectiva Que você tiver Desse seu objetivo Da felicidade dele For somente O benefício final Que você tem Na realidade Você vai acabar parando No meio da sua trajetória Você vai perder a motivação No meio do caminho E não vai conseguir Ter aquilo que você Tanto queria Então vamos supor Que a sua primeira Grande meta É agora Passar a ler Ler livros Beleza? Tranquilo Você comprou o livro Ele tem lá Trezentas páginas E o que está na sua cabeça É o que? Um Quando eu terminar Esse livro Eu vou ser uma pessoa Mais inteligente Eu estou passando a ler Eu estou evoluindo Então sua grande meta É terminar o livro Agora então Você tem que pegar A grande meta E dividir em diversas partes Então se tem Trezentas páginas Você vai definir Quantas páginas Você vai ler por dia E é aí que vem A quinta coisa Que você precisa entender Quando você vai definir Essa submeta Essa meta diária Que você vai passar Até a partir daquele momento Você não pode ser Covarde consigo próprio Você não pode ser Covarde consigo própria E você também Não pode esquecer Que o seu cérebro Funciona como uma Criança hiper mimada Então você vai ter que Desenhar aquela submeta Aquela meta diária De uma forma que Você saiba Que vai conseguir Executar todo dia Com tranquilidade Se você sentar Para fazer Você vai fazer E você tem que Definir ela Lembrando que A sua cabeça O teu cérebro Funciona como uma Criança mimada E que o seu grande objetivo É definir essa meta De forma que Todo dia Você vai conseguir Concluir ela E ao chegar No final do dia Você vai olhar Para trás E vai falar Ó estou caminhando Estou evoluindo Estou cumprindo Com aquilo que eu Realmente queria Para mim Agora se você For lá e desenhar Essa mini meta De uma forma Que fuja Realmente da realidade De forma que você Queira ir muito além Daquilo que você Sabe que você Conseguiria Ó aí as chances De você parar No segundo Terceiro dia São gigantescas Essa mini meta Que você vai colocar Independentemente De qual seja Pensa que ela Funciona como Uma mãe da academia Se você fica Um tempão Sem malhar E aí você vai Na academia lá O dia da volta A sua grande meta Era malhar Trinta dias consecutivos Só que aí No primeiro dia Que você foi Você regaçou Você puxou pesos Que nunca tinha puxado antes Você fez três vezes Mais exercício Abdominal Fez de tudo Você acabou extrapolando E muito A resistência Que o seu corpo Tinha à academia No atual momento Que você estava E aí você já sabe Né bebê No dia seguinte Você não conseguia Nem andar Quem dirá Ia academia Então Primeiro dia Perfeito Segundo dia Uma bosta Acabou Motivação já foi pro ralo No terceiro dia Você já não vai Sua mini meta Tem que ser realista Com a sua resistência Com a sua resistência atual A aquela atividade Com tudo isso em mente A última coisa Que você tem que entender É talvez a mais difícil De todas Você vai ter que criar Vergonha na cara Você vai ter que ter maturidade E vai ter que ter compromisso Consigo próprio Compromisso consigo próprio Sua mini meta É ler cinco páginas Por dia Então cria vergonha na cara Tenha maturidade Leia cinco páginas Todo dia Teve uma vez Que eu escutei uma frase Que eu nunca mais esqueci O contexto dela é o seguinte Eu, você, seus amigos Meus amigos Todos os seres humanos Têm uma tendência Muito peculiar Em comum A gente gosta de ser tratado Com respeito A gente não gosta Que as outras pessoas Nos subestimem A gente não gosta Que as outras pessoas Nos tratem mal A gente não gosta De se sentir inferior Em uma determinada situação A gente não gosta De sentir que tá pra trás Pensando nisso A frase é Você pode mentir pro mundo O quanto você quiser Fingindo que tá lendo Pra caramba Que tá sendo fitness Que tá fazendo tudo aquilo Que você gostaria De estar fazendo Mas não está O mundo e as pessoas Que você amam Também podem mentir Pra você O quanto elas quiserem Elas podem te fazer De coitadinho Coitadinha Em um momento Que você precisava De uma crítica Elas podem passar a mão Na tua cabeça Enquanto era a hora De ter uma treta Elas podem te dar a colo Em um momento Em que na verdade Era pra dar um tapa Nas suas costas E falar Arriba Mas você nunca vai conseguir Deitar a cabeça No travesseiro de noite E mentir pra si próprio E agora pensando nisso Olhe para toda a realidade Que você está vivendo Hoje em dia Boa Ruim Mais ou menos Perto de onde você sabe Que poderia estar Ou lá embaixo Quanto mais distante Você estiver Saiba que cada metro Dessa distância É simplesmente Uma consequência Das mentiras Que você contou Pro mundo E nunca vai conseguir Contar pra si próprio Basicamente o objetivo Dessa frase É de falar o seguinte Você pode falar Que a culpa é do governo Que a culpa é da sua família Do seu esposo Esposa Filho Papagaio Periquito Mas que enquanto você não entender Que o mundo nunca vai te entregar Aquilo que você quer E sim aquilo que foi conquistado Por meio das metas Que você foi batendo Ao longo da tua vida Enquanto você não entender isso Essa distância vai só aumentando Aumentando e aumentando Imagina se você tivesse começado A ler Cinco páginas de um livro A sei lá Dois anos atrás Ou então que Você nem fosse a academia Você tivesse só comprado um halter E todo dia Fizesse ali seus halterzinhos Na sua casa Duas séries Mas todo dia Ou então ao invés de Correr cinco quilômetros Todo dia Você só se comprometesse A dar dez e de volta Cinco e de volta No seu quarteirão Pega qualquer meta grandiosa Que você tenha Aí na tua vida E coloca ela numa meta Assim ó Bem escrota Bem pequenininha mesmo E pensa Como estaria a sua vida Se você tivesse começado A cumprir essa mini meta Dois anos atrás É inquestionável Todo mundo estaria Muito, muito mais longe Enfim Eu demorei pra caramba Pra entender tudo isso Mas Desde que Finalmente Essas coisas entraram na minha cabeça As coisas passaram a acontecer Cada vez mais rápidas E só pra quem ficou Até o final Do vídeo Eu vou passar a última coisa Que você tem que entender Sobre essa parada Que pra mim Foi a mais dolorosa De todas Você tem que entender Qual que é a desculpa Que você conta Qual é o pensamento Que vem na tua cabeça Quando você pensa Em não cumprir a mini meta Normalmente Pra 99,9% Das pessoas O pensamento que vem é Ah Só hoje Eu mereço Hum Isso é muito louco galera Sim eu espero que Que esse conteúdo Impacte a vida de vocês De uma forma que Que eu imagino que Que ele pode impactar Isso aqui mudou Completamente a minha vida Em resumo Quanto menos objetivos Você tem de curto prazo Mais objetivos Você alcança No longo prazo Sacou? Quanto menos objetivos Você tem no curto prazo Mais objetivos Você alcança No longo prazo Talvez a maior dificuldade Seja em aceitar Que você vai começar No nível 1 E não no nível 10 Igual você queria E realmente dói Pô Ainda tenho alguns objetivos Bem importantes também Que Ah Tá difícil Mas aos poucos A gente vai chegando Pra finalizar Muitos de vocês Me pedem bastante Esses vídeos Diferentes Sobre a vida Sobre coisas que Eu aprendi ao longo Dessa trajetória Quem me segue aqui Há muito tempo Sabe que eu sou Fanático por essas coisas De desenvolvimento pessoal Enfim Mas como não é muito A pegada que eu sempre trago Eu preciso saber O teu feedback Quando eu trago Então se você achou massa Se você curtiu essa parada E quer mais conteúdos Como esse Já se inscreve no canal Que eu vou dar uma olhada E nos números De todo mundo Que se inscreveu Por meio desse vídeo E aí eu vou conseguir Ter uma métrica Bem plausível Pra decidir quais vão ser aí As próximas sequências Que a gente vai trazer por aqui Show? Grande beijo no seu coração E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí